Olá amigos do Caminhos Místicos, eu sou Mauro Martins e gostaria de compartilhar com todos vocês mais uma da nossa história sobre o caminho de Santiago de Compostela e uma das nossas paradas foi em Torres del Rio onde fomos fotografar a Igreja Templária do Santo Sepulcro chegamos num sábado e a igreja estava fechada então apareceu uma pessoa ao nosso lado, que é o Sr. Rúlio Romera que contou o porquê estava fechada e depois ele nos convidou para conhecer a casa dele e a casa dele era muito interessante porque foi um hospital peregrino em outras épocas ele comprou essa casa e fez questão de mostrar a casa conhecemos a família dele, tomamos café e tudo e tivemos uma verdadeira aula de História de um pessoal muito inteligente, muito interessante e gostaríamos de compartilhar essa história com vocês vamos assistir Há uma frase que dizem de Navarro que dizem, navarro ni de barro, ni pegaos a la pared mas isso significa que como navarra estava muito invadida por forças do norte de França, pois quando não tinham tropas o que faziam eram muñecos de barro os pegavam na murada, na cidade e assim aparentavam que eram soldados e daí a frase de navarro ni de barro, ni pegados a la pared Estamos fazendo uma reportagem com pessoas pessoas do povo que moram é uma maneira diferente de ver o caminho porque os peregrinos se passam não falam muito com as pessoas e o senhor como se chama o senhor? Eu me chamo Julio Romera Julio Romera Julio Romera, sim nasce de cá? Não, eu sou do centro de España de La Mancha de La Mancha ao lado do Pueblo de Dulcinea del Togoso Ah, sim não está muito alejado de cá 500 quilômetros 500 quilômetros claro, no Brasil é pouco aqui aqui é muito, claro e como é vivido ao lado de uma igreja templária? Bom, esta casa era da minha irmã e agora se fez cargo da minha irmã a casa aqui a casa é esta e esta casa é uma casa de labrança de agricultores então, o que eles foram quitando espaço porque não se dedicam a labrança dándole ao jardim porque isto tem uma estrutura por dentro de haver sido antes hospital de peregrinos aqui esta casa sim hospital de peregrinos se vê a estrutura da base da casa não corresponde com o que é a casa são uns arcos e uma bolsa de pedra de silleria claro, a concepção do hospital na Edad Media quando se fazia o Caminho de Santiago era um lugar onde refugiarse de fato, quando aqui nas calles de ao lado se levantaram para reparar há restos humanos muitos porque, claro, muita gente moria no Caminho de Santiago sim, claro Entravam onde as pessoas que moriam? todo este entorno todo este entorno se recorre o Caminho de Santiago verá que dentro de o que são as iglesias que estavam no cemeterios ou santo sepulcro como se chama a iglesia esta santo sepulcro esta é uma igreja que não é cristiana é uma igreja cristiana é uma igreja cristiana é uma mescla românica românica e é feita a imagem e semejança por, dizem, por a ordem templaria ordem templaria ao templo de Jerusalém ao templo ao santo sepulcro de Jerusalém está conectado há uma conexão sim, estrutura estruturamente e, de fato, pertenece ao obispado ao obispado aunque o povo creia que é sua sim, sim, sim há outra igreja outra igreja dos templários por aí, no caminho de Santiago em Obanos Obanos cerca de Puente da Reina há outra similar se chama Ionates perto de Puente da Reina penso que Ionates que se chama, não? sim sim Exatamente que está uns anos ao lado assim e, bueno, logo na ruta está hacia Palencia e por aí há algumas iglesias parecidas sim, parecidas mas como estas acho que não não, não sim é isso é o que posso dizer não, agradeço muito essa contribuição aqui nada, nada se vê a igreja é verdade que é uma estrutura por dentro a bóveda é muito original muito original é romântica que não há móveis não há nada não há figuras não há... havia um crucifixo que é a Santa Cruz e nada mais nada mais vazio totalmente sencilla a pedra e tudo depois, já vê que arriba dizem que tem luminários no caminho de Santiago se iluminavam algumas iglesias para orientar aos caminantes aos peregrinos sim, sim como um farol de para o mar para os navegantes sim agradeço muito sua generosidade de explicar um pouco do caminho e vejo que o senhor é uma pessoa iluminada também com muita luz é simplesmente da cultura popular porque não sou um erudito no tema não é um erudito nada agradeço muito agradeço agradeço